Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 3 temporada 4 Tarefas Fortnite Pesadelos A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, dance com o aborado cromado Você pode encontrar aí o aborado cromado no celeiro conturbado Esse vídeo aqui, para quem me segue lá no TikTok, eu já tinha colocado ele no dia da atualização E como agora tem uma missão, ele vem aqui para o canal principal, beleza? Então você vai encontrar aqui o aborado cromado na parte do café aqui do celeiro conturbado Então o que você precisa fazer é simplesmente dançar aqui do lado dele Para completar essa tarefa e ganhar aí a asa delta Beleza pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo, valeu! Tchau! Tchau!